Boa noite, amigos e amigas. Bem-vindos. Meu nome é Marcelo Pinto e eu sou o coordenador do Centro de Educação do Bnei Barur, Brasil, e estamos aqui para convidar a todos os amigos, a todos aqueles que estão interessados em se aprofundar, conhecer e mesmo transformar a sua vida através do ensinamento da sabedoria da Kabbalah a participar do curso do Centro de Educação de Kabbalah do Bnei Barur. É um curso totalmente online, gratuito, e os amigos vão poder, através desse curso, se aprofundar nessa sabedoria milenar que ensina como que nós podemos corrigir a nossa natureza egoísta na nossa natureza altruísta. O curso vai iniciar em outubro e nós estamos convidando a todos aqueles interessados a participar das lições introdutórias que nós faremos a partir de agosto e durante o mês de setembro para todos aqueles que estão interessados em participar do curso. Então, venham, amigos, participem. Nós estaremos aqui com essas lições ao vivo, esperando suas perguntas, questionamentos, dúvidas, enfim. A Kabbalah está aberta para todos aqueles que têm o desejo de realmente buscar a sua transformação interior. Muito obrigado, amigos. Esperamos vocês. Tchau, tchau.